Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS Galera, vamos para os primeiros testes aqui em jogos com FPS Boost, começando pelo Watch Dogs Vou pegar uma missão aqui e eu já falo mais Estou bem perto agora, preciso encontrar esse cara Mãe, cadê o vagabundo, mano? Calma aí galera, eu já dou uma explicação melhor aqui, esse aqui é bem o comecinho do jogo O cara está na área aqui, eu não estou achando Galera, como vocês já estão vendo no vídeo, olha a leveza dos 60 quadros Ah moleque, está certo, os gráficos não mudam, muita gente às vezes nem repara nos 60 quadros Mas eu quis trazer esse jogo porque ele é um clássico que vale muito a pena E está muito barato agora galera, no Eneba ele está sendo acho que 20 reais No final do vídeo eu vou mostrar os preços para vocês Estou tentando desvendar esse crime aqui Ele deve estar procurando por ela Ele está por perto, consigo sentir Ai filho Pera aí Olha o vagabundo Aí, nós temos que conversar Não tem nada para conversar Acabou entre nós, se conforme Nada disso, não terminei ainda Preciso metê-lo agora Não, 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 não Não tá mina não, vagabundo Ah, correu desgraçado Pegar esse vagabundo Olha aqui, pila Tamanho do canhão Vou matar não, vou pegar na mão Acho que eu vou cobrir porrada Correr vagabundo Pera aí que nada Ah, não vai acertar Uma paulada na orelha Ó, vagabundo Querem matar a mina, rapaz Pronto galera Já fiz minha boa ação do dia aqui Tem que esconder o canhão agora Não pode ficar na rua com o canhão aqui Na amostra Aí, pronto Galera, então Esse aqui é o primeiro jogo que eu tô trazendo pra testar Tô mostrando pra vocês Watch Dogs 1 Rodando em Com HDR ligado Nesse caso se a TV tivesse suporte E também com 60 frames Que é a maior diferença aqui Você mexe É bem mais leve, cara Bem mais gostoso de ficar Cara, chega a dar uma renovada no Fique, é, eu sei, eu sei A festa já começou Já está quase acabando Ah, tá, eu mandei Ele está chamando ele Eu estou indo Vou pegar um carro pra dar uma andada Galera, pra vocês verem É, eu vou Essa menina não para de falar agora, tá Também estou Quieta, vai Eu já vou Desculpa, né Que eu tenho que atender essa Eu te vejo depois Vai ser na frente dos malucos meus Aí, perdeu o playboy Ótimo Conseguiu sair Olha, se precisar de um carro É só me ligar Eu te arranjo Carros usados Você prefere se registrar Em uma concessionária? É só eu não fazer perguntas Que esse cara me arranja qualquer carro Ah, esse cara fica conversando muito Atrapalho aqui, peraí Opa, a gente não vê nada a ver Ah, ele está lindo e maravilhoso Se eles conversarem aqui Eu vou jogar ele no meu deboque É um rolezinho com o carro Eu preciso dele vivo, Jordi Tá, tá, vivo Tanto faz Vai contra os seus princípios, hã? Eu teria matado ele pronto Mas aí, é só me pagar direitinho Eu deixo ele vivo por quanto tempo você quiser É só me pagar Ai, nossa É não amassa muito o carro aqui, né? Beleza, vambora Galera, então, é o seguinte Eu vou começar a fazer vídeos assim Praticamente diariamente Eu tenho pelo menos um Com jogos que tem FPS Boost Jogos interessantes de mostrar aqui Pra galera que não conhece Chegou agora Xbox Series, né? Esse aqui é o Series S, tá, galera? Que eu estou testando No Series X também roda assim Óbvio, né? Às vezes até 120 FPS Dependendo do jogo Ai Galera É... O Watch Dogs Tem um review aqui no canal também Pra vocês verem aí Vou deixar o link na descrição do vídeo Tá pra assistir Caso você não tenha jogado Cara, vale muito a pena pegar Se você estiver chegando no Xbox Series agora No Xbox One Ele roda 30 quadros O meu gameplay, se eu não me engano Está no Xbox One No review Aqui com essa melhoria gráfica Mesmo que você tenha fechado Na época do One É legal rejogar ele agora Por causa dos 60 FPS Que dá tudo um tchan Mais no jogo, né? Fica bem divertido, galera Deixa eu só chegar na casa da mina aqui A dublagem está sensacional demais Gostei muito, galera Esses lances de sair hackeando É muito legal também Eu preciso trazer pra vocês também O Watch Dogs 2, né? Que eu preciso fazer o review E vou ver se agora eu fecho o Legion, né? Porque eu abandonei ele Porque eu não suportei Ah, tem que encostar aqui Pra ativar a missão Eu nem cheguei a dar uns tiroteio, né, galera? Deixa eu dar uma brincada aqui Uma zoada Só pra vocês verem Vou morrer Cadê a polícia? Deixa os caras virem Vamos achar uma polícia aqui, ó Olha o Zerinho Se liga, se liga, se liga Ah, não consigo Como que é que fazia o Zerinho? Ai! Não lembro como faz Zerinho aqui Agora dá pra brincar, ó Mas é um caos que a galera gosta Cadê os caras? Da hora essa dublagem, né, cara? Ai, vai chegar mais viatura agora Chegando helicóptero Tudo... Nossa, viária! Olha na perna Ixi, vou morrer Fugiu com a viatura ainda Sai muito GTA, né, velho? Sai fora, sai fora Galera, esse aqui foi só pra demonstrar Então como que tá o Watch Dogs Se vocês quiserem pedir jogos aí na lista Pra vocês verem como que tá Eu vou deixar também um link, cara Eu vi aqui um site Que tá com... Pelo menos a lista atualizada em janeiro desse ano Não sei se tem mais jogos que entrar no FPS Boost, tá? Vou deixar aí disponível pra vocês verem também Porque vale a pena, cara O jogo parece que... Que renova, sabe? Quando ele vira 60 FPS, cara Principalmente também quando tem um upgrade gráfico Melhor ainda Mas é isso aí, pessoal Comentem aqui o que vocês acharam Então a gente vai dar uma olhada agora nos preços também, tá? Vambora aqui pra mostrar os preços na Live e no Enebo A diferença Bora lá Pessoal, começando os preços aqui, né? Olha quanto está saindo na Xbox Live Na data de hoje R$124,95 Lembrando que eu estou mostrando a edição Complete Edition, tá, galera? Que vem com a DLC Ela sozinha, assim, uma DLC R$74,95 Isso Na Live, tá? Agora vamos olhar no Enebo Receba No Enebo, galera Está saindo por R$20,56 A mesma edição completa Na Live Argentina Mas como que você vai conseguir nesse preço? É fácil, meu amigo Só você ir pelo meu link de afiliado Que está na descrição do vídeo também E no primeiro comentário fixado E olhar meu tutorialzinho Pra você comprar e ativar Mas por que tem essa diferença de preço? Simples, cara O peso argentino está muito desvalorizado E os preços da Microsoft são localizados Já expliquei tudo isso no vídeo do tutorial É só você ver lá E ser feliz Se você está com a Xbox Series e quer rejogar esse clássico Cara, está aqui Ou você pega por R$20 aqui Ou por R$124 na Live Então é isso aí, meus amigos E aí, o que vocês acharam dele rodando no Xbox Series S? Gostaram? Não gostaram? Achou que vale a pena pegar? Não vale? Cara, se eu não me engano Acho que ele foi dado também no Games with Gold Eu não lembro Eu preciso consultar meu amigo Que é uma enciclopédia de Games with Gold Que é o AG do Aliá dos Gamers Mas é isso aí, então, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos O GAMERS